Essa é simplesmente o uso de uma doutrina católica, dogma de fé, e contra isso, o que ele vai fazer? Ele vai ficar interpretando a Bíblia errada, como nós vamos ver aqui. O que quer dizer as portas do inferno? O que foi dito acima é o bastante para refutar o argumento inteiro, pois provou-se que a premissa maior e menor são falsas. De fato, a autoridade não cessa, a igreja não morre, logo tudo o que o Sr. Noguê disse no segundo argumento é falso. A conclusão será falsa igualmente. Então, realmente não atinge o sedevacantismo, mas atinge a reputação do Sr. Noguê, que fica comprometida grandemente com esse tipo de argumentação idiota. Todavia, o Sr. Noguê fez questão de acrescentar ao seu pobre silogismo uma confusão extra, trata-se da interpretação errônea, da promessa de Cristo em Mateus 16, 18. Este erro é bem antigo, ele já encontra nos escritos de Michael Davis, juntamente com o mitológico, anátema, o sedevacantismo. Isso tudo é Davis, Noguê importou Davis, ou então, se ele não leu Davis, mas se ele encarnou Davis, alguma coisa, é o espírito. Baixou nele o espírito do Davis, porque ele é tal e qual, a gente pode chamá-lo de Davis Tupiniquim. Claro que estou falando em sentido metafórico, mas é bem isto aí, gente, porque realmente é muita semelhança, e difícil pensar que é uma mera coincidência. E todas essas confusões, tanto o anátema, o sedevacantismo, que já foi refutado no último vídeo, quanto agora este errôneo entendimento da Sagrada Escritura, da promessa de Cristo, é facilmente refutável, então, basta fazer aquilo que John Dele já fez, no seu exame do pensamento de Michael Davis, ou seja, fazer algumas questões. As questões são assim, por exemplo, Quando exatamente Nosso Senhor prometeu que sempre haveria um Papa, ou que os enterrenha papais sempre teriam de ser curtos? Davis não nos revela, mas o que parece mais provável é que ele tenha em mente Mateus 16, 18 Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que tenha sido desencaminhado por uma recordação confusa das palavras de Nosso Senhor. O significado óbvio delas, confirmado por muitos padres da igreja, é que Nosso Senhor fundou Sua igreja sobre o primeiro Papa e prometeu que a igreja nunca seria conquistada por Satanás. Ele definitivamente não prometeu que as portas do inferno nunca conseguiriam obter a eleição de um herege para a Santa Sé, ou que sempre haveria um Papa reinante conduzindo a igreja. E nenhum Papa, Padre ou Doutor da igreja sequer sugeriu que ele o tenha feito. Então esta é uma citação tirada do livro de John S. Daly, chamado Michael Davis, An Evaluation. É um livro que refuta todo o pensamento do Michael Davis e lendo o livro nós encontramos realmente como que a marca de Nogueira nós encontramos muitos argumentos que são na verdade idênticos ao que o Nogueira utiliza agora. E que já foram utilizados há um tempo atrás por Michael Davis para desencaminhar a tradição, infelizmente. Muitos erros que a tradição hoje fala, fala, fala aqui no Brasil vem do Michael Davis e agora o seu ministro, o representante aqui no Brasil, Carlos Nogueira. E isto é uma triste realidade e nós não devemos comemorar isto, mas na verdade com uma tristeza, porque acabam fazendo estas pessoas, muitas delas, a maioria delas, quase todas elas, pessoas muito boas e determinadas, promovem o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, promovem o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo justamente promovendo junto este modernismo aposta, promovendo junto estas autoridades que estão aí para destruir o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí está o problema. Agora, vamos continuar. A interpretação da dupla Davis-Nogueira, portanto, não passa de um livre-exame bem mal sucedido da Sagrada Escritura. Prova adicional desse fato pode ser extraída do artigo da Enciclopédia Católica sobre a Igreja, onde o autor, longe de associá-la a um primaz perpétuo ou um interreinum bem curtinho, identifica essa promessa de Cristo com a indefectibilidade da Igreja. Ora bem, então, eu não farei a leitura porque é uma leitura grande e eu não quero sobrecarregar a pessoa que está vivendo, enfim, que está ouvindo a nossa resposta a ninguém. Então, está no texto ali, pode ser lido, mas a ideia é assim, é que a promessa das portas do inferno, conforme explicado neste artigo sobre a Igreja, ela justamente significa que a Igreja continuará mesmo nas suas características essenciais. O termo técnico para isto é indefectibilidade. Isso significa que a Igreja vai permanecer a mesma na sua Constituição, ou seja, ela vai manter a sua Constituição monárquica até o fim do mundo, e ela vai permanecer a mesma na sua doutrina até o fim do mundo. Então, não pode acontecer que, por exemplo, depois de um acerto acontecimento, a doutrina da Igreja mudar completamente. A doutrina oficial da Igreja, a doutrina que as pessoas vêm e recebem como doutrina da Igreja. Então, isto não pode acontecer. E a questão é assim, é que as pessoas que rejeitaram o Vaticano II, os bispos, padres e leigos que rejeitaram o Vaticano II, embora eles realmente não tenham um papo com o que contar, porque os modernistas não têm a fé católica, eles preservam estas marcas. Porque mesmo em período de Sérvagante, como nós vimos aqui, a Constituição monárquica da Igreja se mantém, e se mantém a doutrina de Sérvag. Como nós vemos, você vê, nós, por mais que podamos discordar em pontos sobre o que está acontecendo, depois do Vaticano II, certas divergências nas matérias, nós, sobre a doutrina e a disciplina da Igreja, nós temos uma mente só. Mas a Igreja permanece a mesma. Agora, por outro lado, até as pessoas, como o Sr. Nogue, que estão na seita conciliar, eles já não professam a mesma doutrina da Igreja. De sempre. De jeito nenhum. Porque eles não professam a mesma doutrina. A Constituição da Igreja mudou também, formalmente com o conceito de colegialidade, e empiricamente, você pode ver aí, com o fato de que agora, o Papa, que antes era pai, pastor e mestre da Igreja Universal, ele se tornou apenas um opinador, que pode ser peneirado, peneirado, o magistrado dele pode ser peneirado, e filtrado por sábios, como o Sr. Nogue, e até outra pessoa qualquer aí na rua. Então, esse que é o problema. A gente quer dizer, isso é uma mudança realmente fundamental. Esta é a forma como funcionaram as seitas protestantes, por exemplo, não o catolicismo. Não era assim. Nós sabemos isso historicamente. Não era assim. Então, como é que pode isso ter acontecido? Só pode ter acontecido pela adesão a uma fé falsa, pelos frutos dos conhecimentos. Esta fé falsa pode ser remetida ao Vaticano II, que começa a introduzir vários conceitos errados. desde essa participação do laicato, erros em matéria de liturgia, erros em matéria de dogma, ecumenismo, e muitos outros pontos. Então, aí que está a questão. A gente pode remeter isso, e isto aí é, de fato, um cair em heresia, uma ruptura com o catolicismo. Ora, isto não poderia acontecer com a Igreja. E não aconteceu. Veja, nós permanecemos professando a fé de sempre. Os verdadeiros católicos. Agora, esta Igreja conciliar, ela já não pode ser entendida como a Igreja católica, porque ela realmente já não professa a mesma fé da Igreja católica. E não está em comunhão com aqueles que professaram esta fé. Então, este que é o problema. E, isto é tão evidente, é uma coisa tão certa isto aqui, que você pode ver assim, que a Igreja conciliar, o Papa da Igreja conciliar, é exatamente o oposto do que o Papa católico é. Isto nós podemos ver com muita clareza. Por exemplo, eu vou pegar aqui uns excertos, explicando o que é a porta do inferno e como ela se relaciona com o Papado. E vocês vão ver como não tem nada a ver com o Papado pós-conciliar, que é uma coisa ridícula, uma coisa abominável. Então, abre aspas. Olha só, depois eu digo quem eu estou citando. Abre aspas. A Santa Igreja edificada sobre a rocha, que é Cristo, e sobre Pedro, ou Cefas, jamais será vencida pelas portas do inferno, que são as disputas dos hereges, que conduzem os vãos à ruína. Assim, a verdade mesma prometeu, pela qual é verdadeiro o que quer que seja verdade, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mesmo Filho declara que ele obteve o efeito e a promessa do Pai através o efeito da promessa do Pai através de orações dizendo, Simão, eis que Satanás, etc. Portanto, haverá alguém tão louco a ponto de ousar considerar sua oração de qualquer modo vão onde aquele que quer é também aquele que pode? Pela ser do chefe dos apóstolos, nomeadamente pela Igreja Romana através do mesmo Pedro e também seus sucessores não foram os comentários de todos os hereges reprovados, rejeitados e vencidos e não foram fortalecidos os corações dos irmãos na fé de Pedro que até agora não caíram nem jamais cairão? Então, quem disse isso? Papa São Leão IX Carta Apostólica em Terra Pax Esse é um texto que dificilmente você vai encontrar sendo citado por tradicionalistas como o Sr. Nogueiro ou neoponservadores porque para eles o papado já não significa isso já mudou o conceito que eles têm já mudou o Papa não é aquele que realmente condena as heresias ele pode ser até aquele que as promove como é o caso do Bergoglio já se perdeu a fé sobrenatural meus amigos é um triste fato mas é isto o que representa o papo das pessoas não representa mais nada ok? que as promovem